Olá, hoje nós vamos falar sobre a área de interação humano-computador. Eu sou Silvia Amélia Bin, docente do Departamento Acadêmico de Informática da UTF-PR Curitiba. Mas o que é a interação humano-computador? Como é a sua experiência de uso com a tecnologia? É sempre uma experiência positiva? Ou você já teve experiências negativas? Quando foi efetuar uma compra, um pagamento, uma inscrição, ou mesmo assistir um vídeo? Alguma vez você já teve problema com o uso da tecnologia? A área de interação humano-computador quer melhorar a sua experiência de uso. Com isso, ela está interessada em todos os aspectos que envolvem a interação dos seres humanos com a tecnologia. Alguns critérios são utilizados para projetar e avaliar essa experiência de uso. Usabilidade, comunicabilidade, acessibilidade e experiência do usuário são os critérios mais conhecidos. Nós também estamos interessados nas emoções, na sensação que o usuário tem ao interagir com jogos, a jogabilidade. E para cada um desses critérios, nós temos contribuições em diversas áreas do desenvolvimento de sistemas computacionais interativos. Mas, o desafio encontra-se na diversidade de pessoas. Atualmente, todo mundo utiliza tecnologia. Diferentes faixas etárias, gêneros, níveis sociais, culturais. Como projetar tecnologia para essa diversidade de pessoas? Além disso, nós trabalhamos também com uma diversidade de tecnologias. Usamos a tecnologia como dispositivos móveis. Já há pesquisas e algumas propostas de interação cérebro-tecnologia, interação natural. E como é que a gente projeta tudo isso? Redes sociais, sistemas colaborativos. Também estamos interessados no uso dessa tecnologia em diversos contextos. Podemos usar a tecnologia no contexto educacional, no contexto de entretenimento, no contexto de trabalho e no contexto de lazer, esportes. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora que a gente estiver projetando um sistema computacional interativo. Temos, então, que levar em consideração as pessoas, as tecnologias e os contextos de uso. Para isso, na primeira fase de desenvolvimento de um sistema computacional interativo, que se chama levantamento de requisitos, a IHC está interessada em ouvir as pessoas, as pessoas que vão fazer uso da tecnologia. O que elas almejam com aquela tecnologia? O que elas esperam de contribuição desta tecnologia no seu dia a dia? Acreditamos que todo mundo queira que a tecnologia melhore suas vidas. Na fase de levantamento de requisitos, a gente quer ouvir as pessoas para tentar planejar e projetar e executar projetos que realmente satisfaçam as necessidades das pessoas. Na parte de projeto, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas. No contexto de interação humano-computador, trabalhamos com modelos de tarefas, modelos de interação e usamos também prototipação para explorar as ideias antes da implementação. A etapa de avaliação consiste em consultar as pessoas ou especialistas sobre a qualidade desses sistemas computacionais interativos que estão sendo utilizados. Podemos fazer a avaliação para avaliar o critério de usabilidade, de comunicabilidade, de acessibilidade, experiência do usuário, emoções e diversas outras. Quando a avaliação é feita por especialistas, não envolve a participação dos usuários, das pessoas que vão usar a tecnologia, mas esses especialistas, com embasamento teórico, conseguem avaliar se um sistema respeita ou não respeita esses critérios de qualidade. Por outro lado, existem os métodos de avaliação que envolvem a observação de pessoas no uso dessa tecnologia. Cada um desses métodos, como já dito, pode avaliar um ou mais critérios de qualidade no contexto de interação humano-computador. Existe, portanto, uma diversidade de teorias, métodos e técnicas para se avaliar essa diversidade de pessoas, tecnologias e contextos de uso. Alguns exemplos são o design participativo, que tem o compromisso de envolver as pessoas, usuários e desenvolvedores, em todos os processos de desenvolvimento do sistema computacional. A engenharia semiótica, que é uma teoria brasileira, que foca no critério de qualidade da comunicabilidade, compreendendo a interação humano-computador como um processo de comunicação entre as pessoas que desenvolvem e as pessoas que utilizam a tecnologia. O design centrado no usuário é uma das teorias mais antigas da área, embora a área seja muito recente, com os principais estudos iniciando no fim da década de 90. Alguns exemplos de métodos e técnicas são entrevistas, questionários, observação e inspeção, como eu comentei anteriormente. No Brasil, existem várias pesquisas que têm reconhecimento internacional, contribuindo com diversas áreas da interação humano-computador. Inclusive, o resultado dessas pesquisas tem publicações internacionais que mostram a contribuição do país, com contribuição dos diversos pesquisadores espalhados pelo Brasil, para a área de interação humano-computador. Consequentemente, na área de pesquisa existem diversas possibilidades. No Brasil, em todas as regiões, temos grandes grupos de pesquisadores, instituições de ensino e também empresas. Atualmente, temos empresas com centros de pesquisa, com pessoas dedicadas à área de interação humano-computador, ou experiência do usuário, ou design de interação. Você pode escolher em qual estado quer morar, em qual estado quer pesquisar, trabalhar com a sua equipe de desenvolvimento. O mercado de trabalho também é bastante diversificado e vem crescendo no Brasil. Uma pesquisa da Associação dos Profissionais de Experiência do Usuário mostra que são diversas atividades realizadas por esses profissionais. A pesquisa foi realizada em 2015 e identificou-se diversas atividades. As principais seriam prototipação em papel e avaliação com os usuários através de entrevistas e testes. Percebe-se também que essas atuações acontecem em diversos aspectos, usando diversas tecnologias, confirmando o que dissemos sobre a diversidade de tecnologias. O que percebe-se é que atualmente as pesquisas no mercado de trabalho, ou as ações no mercado de trabalho, estão voltadas principalmente para avaliação e projeto de websites e aplicativos mobile. Mas a gente vê oportunidades para a área de jogos e dispositivos que a gente usa no dia a dia, como eletrodomésticos e outros. Fazendo então, abrindo então uma possibilidade de trabalhar com a internet das coisas também. A remuneração é bastante diversificada, mas a gente percebe que os estados que compõem a região sul e sudeste oferecem oportunidades de trabalho com melhores remuneração. Ou seja, você decide se você quer ir para a área de pesquisa, ou para o mercado de trabalho, ou atuar nessas duas frentes. Mas quem é que está interessado em tudo isso? Onde a gente pode buscar mais informações? No contexto da computação, a Sociedade Brasileira de Computação tem em sua formação a Comissão Especial de HC. O primeiro evento organizado neste contexto aconteceu em 1998. Ou seja, essa área ainda está caminhando, está se tornando adulta. Mesmo assim, embora jovem, tem contribuições reconhecidas internacionalmente. Em outros contextos, nós temos a associação dos profissionais de design de interação. E também, no contexto de mercado de trabalho, nós temos a associação dos profissionais de experiência do usuário. Vejam que existem várias possibilidades, conforme eu já disse. Tanto no contexto acadêmico, quanto no contexto prático do mercado de trabalho. O que queremos dizer é que a área de interação humano-computador está preocupada com todos os aspectos que envolvem a interação dos seres humanos com a tecnologia. Mas estamos preocupados principalmente com as pessoas. Queremos conhecer as pessoas, saber as suas necessidades, os seus anseios, antes de pensarmos na programação. Se você também está interessado em pessoas, em melhorar a experiência de uso com a tecnologia, melhorar a experiência de vida dessas pessoas com o uso da tecnologia, procure a área de interação humano-computador. Obrigada. 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 Obrigada.